Música Bang, bang, sai da frente, pois aqui é o faroeste Se mexer com a peri, o terror da zona leste Quando chega o portal, a playboyzada faça mal É que Donald é o ponte, o sacode é geral Tem o bola, tem o jairo, a galera é demais Quebradores de urubu, sai de perto, meu rapaz Cuidado playboyzada, saia fora os cordeiros A praia de Irassema arregaça o mundo inteiro For na leste é que detona, invadindo de mulão Somos leões da tufe, vai rolar destruição A praia de Irassema é uma área de laver Péssimo terceiro, o núcleo, o terror do pode ser Tem o surf, bodyboard, skate, pichação E quando tem portal, tem porrada de mutão Sou tricolor de aço, nosso forte é a mão Rola tapa, Itadef, a maior destruição Eu sou da zona leste, arregaço os alemão A praia de Irassema é família, meu irmão A praia de Irassema é família, meu irmão Bang, bang, sai da frente, pois aqui é o faroeste Se mexer com a API, o terror da zona leste Quando chega o portal, a playboyzada passa mal McDonald's é o ponte, o sacode é geral Tem o bola, tem o Jairo, a galera é demais Quebradores de urubu, sai de perto, meu rapaz Cuidado playboyzada, sai afora os cordeiros A praia de Irassema arregaça o mundo inteiro Sona leste é quem detona, invadindo de mulão Somos leões da Tuf, vai rolar destruição A praia de Irassema é uma área de lazer Décimo terceiro no clé, o terror tu podes crer Tem o surf, bodyboard, skate, pichação E quando tem portal, tem porrada de montão Sou tricolor de aço, nosso forte é a mão Rola tapa e tabef, a maior destruição Eu sou da zona leste, arregaço os alemão A praia de Irassema é família, meu irmão